Salve rapaziada, mais um dia que passa e a gente não tem muitas novidades no mercado da bola, mas assim, se eu não posso trazer o nome de alguns jogadores que o Atlético tem interesse, alguns jogadores que o Atlético tá negociando eu posso dizer algo que eu consegui apurar, e é algo que a gente já imaginava no final das contas é algo que a gente já tinha um pouco na cabeça, de como vai ser o time do Atlético em 2023 e isso passa também muito por uma mudança de perfil do elenco do Atlético mas, pra vocês entenderem o papo, eu acho que tem que contextualizar como um todo e o início dessa conversa, da janela atual, ela começa quando Paulo Autori deixa o Atlético e chega Luiz Felipe Scolari alguns meses depois existe uma diferença muito grande do Autori pro Scolari, tá? existe uma diferença muito grande na maneira que eles enxergam o futebol na maneira que eles gostam de ver o futebol na maneira que eles entendem que um time deve ser desenvolvido, composto então, assim, o que a gente viu em 2022, a janela de 2022 ela tinha muito mais a ver com o Paulo Autori do que com o Luiz Felipe Scolari jogadores mais jovens, jogadores mais leves se criou muito a ideia que o Autori era um baita de um retranqueiro e tudo mais, não era o Autori, ele sempre fez o que dava pra fazer com o que o Atlético oferecia pra ele mas o Autori sempre foi um cara que, por exemplo, queria um time mais ofensivo queria um time leve, queria um time que atacasse mais, sabe? e assim, eu acho que o Autori, inclusive, foi um dos grandes injustiçados da história recente do Atlético acho que o Autori, ele deveria receber um reconhecimento muito maior pra mim é um ídolo, pra mim é um ídolo começou essa época de ouro do Atlético trouxe, na questão da cultura, muita coisa legal pro clube o próprio Petralha reconhece isso tanto que foi pedir quase que um socorro ao Autori ali em 2020 mas quando chega o Filipão depois de alguns meses sem head coach e foram meses péssimos o Atlético hoje, ele depende desse cargo de head coach inclusive, tô botando aqui na tela a nossa, nosso código na KTO aposta aí na KTO, usando o código 3 pontos e ganha 20% de bônus mas assim independente se o Filipão vai ficar 1 ou 5 anos no Atlético o Atlético tem que ter isso na cabeça, tá? não dá pra continuar sem head coach mas com a chegada do Filipão um modelo de jogo ele, de certa forma é até ele é até semelhante, né? o modelo de jogo do Felipe com o modelo de jogo do Paulo ele tem algumas semelhanças só que você começa a ver um futebol que pelo menos ele era estimulado de outra forma quando o Paulo Autori tava e eu assim eu não tô fazendo isso pra exaltar o Autori e criticar o Filipão eu acho que todo modelo de jogo ele tem possibilidade de dar certo mas você vê esse cenário até na mudança de perfil dos auxiliares antes era um Antônio Oliveira que tinha uma ideia X e agora é um Paulo Autori que tem uma ideia Y e o Filipão ao longo da temporada com muita credibilidade com o Petralha o Filipão ele é um cara muito, muito, muito respeitado internamente seja pelo Matos seja pelo Petralha o Petralha fez uma questão muito grande de ter o Filipão como diretor de futebol do clube e ele foi fazendo críticas pontuais constatações sobre o elenco algumas constatações vazaram pra imprensa algumas constatações foram até mesmo em coletivas e outras foram nas reuniões internas que o Filipão tem o Petralha nas conversas internas e dentro desse cenário a gente sabia que o Filipão já desenhava uma permanência e o Filipão ele tinha algumas observações pontuais sobre o grupo do Atlético o grupo do Atlético é muito jovem o grupo do Atlético é um grupo que tem fisicamente algumas deficiências o jogo que o Filipão gosta é muito parecido com o jogo que o Filipão gosta gostava na década de 90 é muito parecido com o jogo que o Filipão trouxe pra seleção brasileira seja em 2002 ou seja em 2014 e se tu pegar a seleção de 2002 eram 3, 5, 2 você tinha Roberto Carlos você tinha Edmilson você tinha Roque Júnior você tinha Lúcio você tinha Cafu você tinha Rivaldo você tinha um Ronaldinho Gaúcho jovem você tinha Cleberson qual a semelhança desses jogadores titulares de uma seleção que inclusive foi campeã mundial e se você quiser trazer para 2014 você pode trazer também Luiz Gustavo sabe era um exemplo o Huck era outro exemplo você tinha ali algumas convocações até um pouco questionadas mas que entravam muito no perfil de jogador físico que o Filipão gosta o Filipão ele tem um jogo muito pautado pela maneira de se ver futebol no Rio Grande do Sul há décadas atrás o futebol no Rio Grande do Sul evoluiu a ideia do Filipão ela continua mesmo de um futebol físico de um futebol de poucos riscos o Canobio ele deu uma entrevista no meio da temporada assim que muita gente para variar ignorou mas foi uma entrevista muito boa falando sobre o Filipão que ele dizia que o Filipão enxergava que o Atlético precisava manter o zero no placar que em algum momento a chance ia aparecer pode ser que sim pode ser que sim em alguns momentos a chance apareceu na reta final em outros momentos no momento inicial só que o grande problema do Atlético foi primeiro não ter um time feito para esse modelo de jogo o que é complicado é um modelo de jogo que você precisa de atenção é um modelo de jogo que você precisa de cuidado sabe e o elenco do Atlético é um elenco mais leve fisicamente podemos dizer assim então em vários momentos o Filipão ele teve certa dificuldade para impor o jogo dele para trazer o jogo dele mas outro ponto também que a gente tem que falar era um time mais inexperiente então o Filipão ele olha para o mercado Paulo Turra olha para o mercado com essa intenção de trazer essa cultura para o Atlético de um jogo mais físico de um jogo que se corre menos risco de um jogo muito intenso de um jogo muito organizado de um jogo muito vertical mas um jogo que a gente já começou a ver em 2022 a cultura do Atlético de Futebol Cup ou qualquer coisa parecida ela muda a partir da chegada do Filipão o Head Coach ele vem para influenciar na configuração no desenho do futebol do clube ele não vem para ocupar um espaço ou escolher quem joga ou quem não joga isso aí é de uma irrelevância muito grande mas ele define como joga o grande ponto do Head Coach é esse como se joga e eu acho que desde a temporada passada está muito claro como o Filipão quer que esse time jogue você concorda você não concorda é outro ponto mas a tendência é e acho que o jogador que está mais perto de um acerto acaba mostrando isso um time mais alto um time mais forte um time de mais em posição e não significa que esse time ele não pode jogar bem o jogo contra o Botafogo mostrou um time alto forte correndo poucos riscos de posição física mas um time vertical um time objetivo um time que atacou bastante um time que pressionou muito bem um time que correu poucos riscos então assim não é o modelo que fazia o Atlético jogar mal é a má execução é um modelo de jogo que depende de muita concentração é um modelo de jogo que depende de muita compatibilidade da ideia do treinador com a maneira que os jogadores compram essa ideia não adianta você estalar o dedo e achar que o Atlético vai jogar de uma maneira que vai ser aceita pelos caras você tem que convencer os caras que essa ideia ela é a ideia ideal então assim o futebol do Atlético hoje ele é comandado pelo Luiz Felipe Escolar e é natural que as ideias do futebol do Atlético hoje sejam bem mais compatíveis com as ideias do Luiz Felipe Escolar qualquer coisa diferente disso eu acho que é é mentira ou é inútil assim então assim pensem sempre é um jogador alto é um jogador forte é um jogador de imposição porque o Atlético queria o Mendoza o Mendoza é um ponta rápido o Mendoza é um ponta forte o Mendoza é um ponta que aproveita bem as chances ali então encaixava no perfil o perfil de jogador que o Atlético quer esse rápido veloz forte físico boa capacidade de disputa não é nem informação que eu vou falar agora tá mas se a análise de mercado do Atlético recebeu algumas recomendações é pra isso um zagueiro alto que a gente sabe que o Atlético precisa a gente tá de olho ali também em posição pra lateral esquerda desde o meio da temporada passada ponta também se tem esse esse desejo tanto que que a permanência do Jajá vai rolar então é mais ou menos isso que eu posso dizer pra vocês a nova maneira de se vir futebol no Atlético pode se chamar até de um Filipão Way se vocês quiserem sabe enfim nem vou dizer que eu concordo ou não concordo porque eu acho que pode dar certo eu acho que pode dar certo bem executado eu acho que pode dar certo o grande ponto é que é muito contra o que o Atlético historicamente jogou né mas enfim repito acho que pode dar certo valeu pessoal estamos juntos é nóis daqui a pouco tem live hein fique atentos